Os integrantes da CPM estão em intensa discussão. A tendência é que suspendam a sessão de hoje, 19. A decisão tem por objetivo chamar a atenção para o verdadeiro esvaziamento que os 20% de ministros que Bolsonaro disse ter dentro do Supremo Tribunal Federal avancem para a desmoralização dos trabalhos. De acordo com o deputado Rogério Correia, é necessário chamar a atenção para essa tentativa, e a melhor maneira de fazer isto é não realizando a sessão. A decisão tomada nesta segunda-feira pelo ministro Mendonça, terrivelmente evangélico, e, poderíamos acrescentar, absolutamente submisso, de conceder ao primeiro-tenente Osmar Crivellat o direito de não ser obrigado a depor, a pedido da defesa, causou perplexidade e revolta entre os membros da CPM. A atitude do ministro seguiu a do colega Cassio Nunes Marques, que anteriormente concedeu o mesmo direito a Marília Alencar, secretária de Inteligência do então ministro Anderson Torres. O caso criou jurisprudência para um não comparecimento em cascata. Enquanto isto, o presidente da comissão, Arthur Maia, recorreu da decisão. Aliados próximos a Jair Bolsonaro sugeriram recentemente que o ex-presidente considere adiantar-se e solicitar um depósito em juízo referente ao valor das joias, que ele recebeu como presente de autoridades estrangeiras e posteriormente vendeu. Essa recomendação visa principalmente abranger os presentes que ainda não foram localizados, incluindo um valioso relógio Patek Philippen avaliado em US$ 75 mil dos Estados Unidos, R$ 375 mil. Na perspectiva dos assessores do ex-capitão, a ação de depósito judicial serviria como uma clara demonstração de que ele não teve a intenção de enriquecimento ilícito e que mantém uma postura desinteressada em relação ao dinheiro. Os recursos depositados seriam mantidos em uma conta sob a custódia da justiça, até que a investigação sobre a venda das joias e outros presentes oficiais seja concluída e o caso seja finalmente julgado pelo judiciário. O ex-presidente pretende argumentar que ele decidiu manter os presentes por considerá-los itens personalíssimos e que a venda ocorreu de boa fé, com a crença de que tinha o direito de comercializá-los. A informação foi divulgada pelo colunista Igor Gadelha, do Metrópolis. O ministro da Justiça, Flávio Dino, anunciou por meio da rede social X antigo Twitter que a Polícia Federal irá analisar os possíveis crimes relacionados à Operação Lava Jato após a divulgação de um relatório do Conselho Nacional de Justiça. O documento, elaborado como parte de uma correição extraordinária, aponta uma série de irregularidades na atuação da 13ª Vara Federal de Curitiba e na 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª região durante a operação. O relatório, encaminhado ao ministro Flávio Dino pelo Corregedor Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, revela a falta de cautela, transparência, imparcialidade e prudência por parte de magistrados que estiveram envolvidos na Operação Lava Jato. Salomão sugeriu a Dino a constituição de um grupo de trabalho para aprofundar análises e adotar medidas preventivas, inclusive sobre cooperação jurídica internacional. O ministro anunciou que está de acordo e que adotará ainda mais providências. Além de concordar com tal proposta, enviarei o relatório da Corregedoria Nacional para análise da Polícia Federal. No tocante a possíveis crimes perpetrados a cercar da destinação dos recursos financeiros manuseados pela Lava Jato, o ex-ajudante de ordens Mauro Cid resolveu não só contar tudo como também colaborar com as investigações da Polícia Federal, que envolvem seu ex-chefe. O ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele está em fase de pré-delação, momento em que o investigado entrega tudo o que sabe. Só após isso é que os investigadores irão avaliar se há ou não consistência para uma delação premiada. Fontes ouvidas pelo blog de Natuza Neri, da Globoneus, dizem que o ex-ajudante de ordens pode ir além do caso das joias sauditas, além do próprio fluxo financeiro de Bolsonaro. Uma nova linha de investigação, que ainda não foi revelada, pode surgir a partir daí. A situação de Bolsonaro e da ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, se complica cada vez mais. Ontem, quinta-feira, 31, o casal, o advogado Fábio Van Garten e o ex-ajudante Marcelo Câmara resolveram ficar em silêncio em depoimento a PF sobre as joias. Os outros quatro depoentes, no entanto, o pai de Cid, Mauro Lourena Cid, o ex-ajudante de Bolsonaro Osmar Crivellat e o advogado Frederico Assef, optaram por responder as perguntas. A casa, quando se divide, cai, afirmou uma fonte da PFA ao blog. Rê no Supremo Tribunal Federal por Perseguição Armada e envolvida nas denúncias de Walter Delgatti, o hacker de Araraquara, que teria sido contratado por ela para incluir um falso mandado de prisão. Contra Alexandre de Moraes, Carla Zambelli tem mais um motivo para se preocupar e para explicar à justiça. Relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras O COAF, enviado à CPM dos Atos Golpistas, revela que a deputada bolsonarista pode ter usado o movimento nas ruas, fundado por ela durante o processo de golpe contra Dilma Rousseff, para lavar dinheiro por meio de doações de apoiadores. Reportagem da CNN Brasil, que teve acesso ao documento, mostra que Carla Zambelli recebeu R$ 197,8 mil em doações para a Associação Movimento nas Ruas entre fevereiro de 2017 e julho de 2019, quando ela já era parlamentar. Visto que a conta PayPal deve ser utilizada para a movimentação de recursos próprios, concluiu-se que as doações recebidas na conta PayPal da senhora, Carla caracterizam movimentação de recurso de terceiro, podendo indicar suspeita de lavagem de dinheiro, diz o relatório. O corregedor do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, mandou o desembargador Marcelo Malusselli prestar informações sobre sua atuação nos imbróguios de um processo envolvendo-o. Advogado Tacla Duran, Malusselli, que é desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, é alvo de um pedido de providências para avaliar se foi cometida a falta disciplinar. As informações são do G1. O desembargador do TRF-4 restabeleceu, na terça, a prisão preventiva do advogado Tacla Duran, que havia sido revogada pelo juiz Eduardo Apio, da 13ª Vara Federal de Curitiba. A decisão veio após o ministro Ricardo Lewandowski, do STF, suspender as duas ações penais contra Tacla Duran. Marcelo Malusselli é pai do advogado João Eduardo Malusselli, sócio do Ejo e Sérgio Moro em um escritório de advocacia e namorado da filha mais velha dele. Duran acusa Moro de uma tentativa de extorsão para que não fosse preso durante a finada Lava Jato. Segundo o G1, o corregedor ponderou no pedido de informações, que todo esse cenário pode sugerir, em linha de princípio, alguma falta funcional, com repercussão disciplinar, por parte do desembargador. Marcelo Malusselli, o que exige a atuação desta Corregedoria Nacional de Justiça, para melhor compreensão dos fatos aqui narrados.